Os moradores das comunidades locais, o pessoal que mora no entorno das unidades de conservação e que está no mato, no dia a dia, não tem noção da escala do problema. Ou não tem noção porque eles estão lá dentro e aquilo ali para eles é um mundão sem fim. E quando a gente diz que o ponto mais isolado que ele pode estar é 12 quilômetros, aquilo ali é um choque, na verdade aquilo é um choque. Essa brincadeira que eu fiz com você, tipo, quando você acha chuta? Você faz com diversas pessoas, a pessoa fala, sei lá, 30, 40, e já achando que está chutando baixo. E aí quando você fala isso, eu acho que é um dado chocante isso. Está acabando e está acabando mesmo.